Abertura Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nós vamos dar continuidade agora vendo três tags muito importantes do HTML e como formatá-las no CSS. Então nós vamos ver Section, Aside e Footer. São três áreas novas. Se você sabe o HTML 4, não existem essas tags. Essas tags são novidades, são semânticas, elas têm significado, né? Section de sessão, Aside de conteúdo periférico, lateral ou próximo ao conteúdo principal, que é uma Section, e o Footer, que é o rodapé. Mas antes de começar a aula, eu quero dar uma dica muito importante pra você que está precisando de um emprego. Eu já mostrei pra vocês que nós temos um dos patrocinadores é a Training Education Services, que é uma empresa de treinamento onde você vai estudar. E a Training tem uma coisa no site dela que é muito valiosa e que você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Vem cá pra ver. Deixei aqui separado, vou até botar em tela cheia pra chamar bem atenção. Esse aqui é o site principal da Training, que é training.com.br E aqui ó, você vê que aqui tem a área de cursos, onde você pode acessar o curso que você quiser pra você se especializar e tudo mais. Mas uma coisa que você pode não ter percebido é aqui ó, dá uma olhada nisso. Eles têm uma área de vagas na área de tecnologia. Vou clicar aqui só pra dar uma ideia pra você. Aqui, as empresas vão oferecendo vagas pra Training e ela vai disponibilizando pra vocês. Olha, eu tô falando aqui com vocês e tô rolando. E a barra de rolagem, se você perceber, não chegou nem na metade. Eu vou rolar mais rápido pra você entender. Tudo isso são vagas no mercado pra pessoas como você, que estão na área, estão precisando de emprego ou até mesmo melhorar o seu próprio emprego. E chegou ao final? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Só por hoje, no momento em que eu tô gravando essa aula, nós temos 49 páginas. Se você quiser mais, você pode vir aqui pra próxima ó. E aqui tem mais vagas pra vocês. Maneiro né? Cara, dê uma olhada, a quantidade de vagas que tá disponível no mercado. E tem gente que diz que informática não tem vaga. Tem vaga pra caramba, eu tô mostrando pra você. Mas aí você vai me falar, Marguanabara, essas vagas são especialistas pra COBIT, pra IT, ou pra SAP, pra desenvolvimento Java. E é exatamente isso que eu tô querendo mostrar pra você. Você precisa se especializar. E na hora de se especializar, você vai pensar em quem? Na Training. Então aqui ó, esse é o site pra você se especializar. www.training.com.br Fica a dica. E vamos continuar? Vamos ver lá o que a gente tem pra aula de HTML hoje. Então esse aqui é o nosso site, que a gente tá construindo até o momento. Apenas a página principal. E agora nós vamos dividir essa interface como eu prometi na semana passada. Ah, mas antes deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Ah, esse é o pacote que vocês baixaram. Tem uma pasta interface, se você se lembra bem. E aqui eu tenho o arquivo index. Vamos entender o que são essas áreas que nós vamos ver hoje. Vou colocar aqui em tela cheia de novo e mostrar pra vocês. Esse aqui foi o site que a gente planejou desde o início e agora ele tá ficando com essa cara. Se você perceber aqui, nós temos uma área, que é a área da esquerda, que vai até o vídeo. O que você pode fazer com o Google Glasses. Aqui ó, aqui embaixo, logo após o vídeo, existe uma quebra e o conteúdo vem pra cá pra cima. Esse aqui é uma barra lateral que eu tenho, que é um conteúdo relativo a esse conteúdo da esquerda, porém está posicionado na direita por ser um conteúdo secundário. E aqui embaixo eu tenho um rodapé, que é o Copyright 2013 by Gustavo Guanabara, um link pro Facebook e um link pro Twitter. Então, essa é a divisão que a gente vai ter que fazer hoje. Vamos começar por essa área aqui, a principal delas. Essa área é a seção principal do meu site, é onde eu vou querer mostrar o conteúdo. Pra esse tipo de área, nós utilizaremos uma tag nova do HTML5 chamada Section, ou seção. Pra minha área lateral, que é o conteúdo secundário, conteúdo periférico, nós vamos usar a área Aside. E pra área de baixo, que é o meu rodapé, nós vamos utilizar a área Footer. Então, essa é a divisão que nós vamos fazer pro nosso site hoje. Ok? Beleza? Então, a gente tem três áreas pra definir hoje. A Section, a Aside lateral e o Footer, que é a parte de baixo. Então, vamos ver como a gente faz isso no HTML, por enquanto. Então, esse é o nosso código do index.html. E nós temos aqui, desde o fim do cabeçalho, até o vídeo que fica logo após o que você pode fazer com o Google Glass. Então, daquela linha, vou mostrar o número da linha aqui mais uma vez. Show Line Numbers. No meu caso aqui, da linha 29 até a linha 67, eu tenho uma seção, que é aquela que vai ficar do lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui. Na minha linha 29, não sei se na sua vai ser, mas logo depois do fechamento do header, eu vou abrir uma Section. E essa Section, eu vou dar um identificador, que eu vou chamar de Corpo. Então, tudo que estiver entre Section e Barra Section, vai ser a seção do corpo. Então, o Barra Section eu vou colocar, como já havia dito, agora aqui na minha linha 69. Note aqui, que o meu editor da JetBrains, já faz uma linha, indicando onde começa, e onde vai terminar a minha seção. Como já tínhamos combinado anteriormente, essa parte lateral, nós vamos utilizar a tag aside, e vamos dar um id, e chamar de lateral. Então, tudo que estiver entre aside e barra side, vai ser a minha conteúdo lateral. Por fim, eu tenho meu rodapé. Meu id vai ser rodapé. Lembre-se de não utilizar acentuações para isso, nem espaços. Tudo que estiver entre footer e barra footer, vai ser o meu rodapé. Viu como é simples? Então, nós acabamos de dividir o nosso documento HTML em 3 áreas. A área principal, que vai ser minha seção, a área lateral, que vai ser minha aside, e a área de baixo, que vai ser meu footer. E aí você pode estar pensando, Pô, Guanabara, basta isso para que a divisão seja feita? Não é tão simples assim. Vamos ver como é que funciona isso. Vou salvar esse documento, e vamos voltar ao navegador e atualizar o site. Note aqui, que nenhuma mudança vai ser notada. Nada aconteceu visualmente. Isso porque nós não trabalhamos ainda com os estilos. Então vamos voltar aqui, e vamos abrir o estilo CSS, e vamos formatar todas essas áreas que acabamos de criar. Logo abaixo do meu menu, eu vou fazer a configuração da minha section, que se chama corpo. Essa section corpo, a primeira coisa que eu vou fazer, é dar um display block, para ele ser mostrado como um bloco. E vou definir a largura dela, width. Vou colocar de 600 pixels. Vou também fazer a configuração do meu aside lateral, e vou também dar um display block, e configurar a largura para 400 pixels. Vou salvar o documento, e atualizar o meu navegador. Agora, eu tenho o meu conteúdo na lateral, e tenho o meu aside, já do tamanho correto. Porém, aqui ó, o meu conteúdo está do lado esquerdo, mas o meu aside não está do lado direito. E aí vai entrar mais uma configuração muito importante das CSS, para todos os objetos que estão configurados como display block, o float. Se você tem um conhecimento mínimo de inglês, sabe que a palavra float significa flutuar. Então, eu vou fazer com que minha section corpo flutue pelo lado esquerdo, e a minha lateral flutue pelo meu lado direito. Muito simples, né? Mas você tem que lembrar do seguinte, para eu usar o float, você tem que estar com os objetos configurados, para serem mostrados em blocos. e assim eles vão poder flutuar um do lado do outro. Vamos dar uma olhada, vamos ver se funcionou. Salvando o meu documento e atualizando, ele ainda está meio desconfigurado. Isso porque ele está meio acavalado aqui. Eu vou dar uma diminuída na largura do meu corpo principal. Vou botar aqui 400 também, inicialmente, depois eu configuro com mais detalhes. Agora, nós temos o conteúdo. Vou dar uma diminuída no meu aside. Vou botar 350, para eu poder aumentar o meu corpo. Vamos atualizar. Eles ainda estão muito colados. Vou dar uma diminuída discreta aqui no meu conteúdo. Vou botar 500 de largura. Salvar. E ao atualizar, agora nós temos um conteúdo dividido em dois. Mas aí nós temos um outro problema. A parte está vazando da interface. Isso porque o conteúdo termina no rodapé, e esse rodapé ainda não foi configurado. Vamos voltar a CSS, e fazer a configuração do meu rodapé. Então eu tenho um footer, que tem uma identificação como rodapé, sem acento, lembrando. E vamos fazer o seguinte. Como eu tenho uma seção flutuando à esquerda, e um conteúdo periférico flutuando à direita, o meu footer vai ter que limpar toda essa divisão que foi feita. Então eu vou colocar clear both. Isso é, limpe a configuração dos dois lados, e vamos ver o resultado. Esse clear both vai fazer com que esse conteúdo seja mostrado fora dessa divisão. Atualizando, agora nós temos a interface completa, e temos o rodapé no lugar correto. Beleza? Teu site está ficando quase pronto. E aí vem um negócio muito importante que eu já falei para vocês várias vezes. Quando o seu site ficar pronto, só você vai poder ver. Ou então, só quem tiver no seu computador vai poder ver. Mas Guanabara, como é que eu coloco esse site na internet? É fácil. Você vai ter que ter um servidor de hospedagem. E na hora de escolher um servidor de hospedagem, eu já deixo a dica aqui embaixo. É o site da Hostnet. Então aqui, www.hostnet.com.br, você vai criar uma conta, você vai ter que comprar um domínio, você vai ter que pagar uma hospedagem. É pequenininho o valor quando você está com um site básico. É pequenininho mesmo o valor, você vai nos planos mais simples. A Hostnet tem planos em Cloud Computing agora, né? Então, desde o mais simples, para você que está começando a criar o seu site agora, até a galera mais complexa que tem um site de infraestrutura, a necessidade de infraestrutura, a necessidade de configuração, a Hostnet tem isso tudo. Então, acessa o site para você ver mais detalhes sobre isso. Mas se você está começando agora e quer um site simples, começa com o basicão. Pega um plano bem simplesinho, coloca o seu site lá dentro. Nós temos tutoriais para isso. Então, se você acessar esse site aqui, wiki.hostnet.com.br, é só tirar o www e botar Wiki. Lá vão existir vários tutoriais que vão mostrar para você como é que você cria o seu domínio, como é que você hospeda o seu site, como é que você usa o FTP. Eu vou mostrar isso no curso, mas é um pouco mais para frente. Mas você pode ir lá direto no Wiki da Hostnet, que já tem os tutoriais prontos. Então, fica a dica aí para você ter o seu site. Esse que está ficando quase pronto, você já pode colocar na internet e mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Vamos continuar agora? Então, vamos criar as divisões, as linhas que vão dividir os componentes da minha interface. Então, voltando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Na minha seção do corpo, eu vou fazer uma linha lateral apenas do lado direito. Então, aqui, eu tenho meu site, eu quero que a minha seção tenha uma linha do lado direito. Ou então, eu posso fazer com que meu site tenha uma linha do lado esquerdo. Mas, como eu tenho a minha seção indo do início ao fim, eu vou utilizar ela para configurar a linha. Então, vamos criar uma borda. Para criar borda, eu posso usar o border. Porém, como eu quero utilizar uma borda do lado direito, eu posso usar o parâmetro borderRight. No borderRight, eu vou ter que indicar três parâmetros. Primeiro, a largura de um pixel, que é a espessura da linha. Que tipo de linha nós vamos ter? Então, a gente tem a opção de dotted. Temos a opção também do dashed, que é o riscado. E temos a opção do solid, que nós vamos utilizar aqui. E por fim, a cor da linha, nós vamos utilizar aquele nosso cinza ligeiramente discreto. Salvando e atualizando. Note que eu usei as mesmas técnicas para criar essa borda aqui. E agora eu vou criar uma borda aqui. Ele apareceu colado no conteúdo. Isso porque nós temos um padding a configurar. Vamos colocar aqui no meu section. Eu vou ter um padding. Pode ser um padding-Write. De 15 pixels. Vamos ver qual é o resultado. Uma aumentadinha. De uns 20 pixels aqui. Na largura. E agora nós temos a interface. Dividida. Nas minhas duas áreas até o fim. Falta agora uma linha aqui no rodapé. Então nós vamos fazer com que o meu rodapé tenha um border top. Uma borda em cima, né? Também de um pixel. Também sólida. E também da mesma cor. Atualizando. Agora nós temos a interface definida. Vou fazer aqui com que o meu rodapé fique centralizado. Vamos lá no meu HTML ver como é que ele está. Então eu vou fazer com que o parágrafo dentro do meu rodapé fique centralizado. Vamos até o CSS. Vou fazer com que no footer chamado rodapé. Tudo que for parágrafo. Vai ter um text-align. Centralizado. Salvando e atualizando. O rodapé já está centralizado. Vou só criar uma quebra aqui entre o Gustavo Guanabara e o Facebook e Twitter. Criar um breakthrough aqui. E agora nós temos a interface. Eu já mostrei para você como é que cria esses dois links. Vamos ver aqui. Vamos fazer logo esses links. HTTP. Não se esqueça. Para links externos tem que ter o HTTP. Facebook.com. Cursos em vídeo. Curtam lá na página. Aproveita que a gente está fazendo isso aqui na aula. Dá uma curtida lá na página do Facebook do curso em vídeo. Fazer a mesma coisa para o Twitter. Lembre-se que para mim tanto faz eu dar esse enter ou não. Porque ele não vai fazer a quebra. Para o HTML não importa. E o Twitter. Também. Cursos em vídeo. Para que os links apareçam em telas novas. Em janelas novas. Nós vamos usar o Target Blank. Dos dois. Salvando e atualizando. Salvando e atualizando. Agora nós temos os dois links. Para o Facebook e para o Twitter. Vou poder clicar em qualquer um deles. Por exemplo aqui o Twitter. Vai abrir a página do Twitter em uma aba nova. Eu estou com os dois abertos aqui. Compreendeu? Beleza? Você também pode fazer a formatação. Daquele link lá de baixo. Utilizando as tags que nós já mostramos. Na aula de criação do menu. Vou aproveitar. Vou pedir para que vocês mais uma vez. Curtam. Os endereços que estão aparecendo aqui. Nos dois botões. Então. Esse é o endereço para o nosso Facebook. Facebook.com.br Esse aqui é o endereço do nosso Twitter. Twitter.com.br E agora vamos trocar os botões. Como sempre. Clicando aqui. Você vai se inscrever no canal. E sempre que tiver uma aula nova. Você vai ser avisado. E clicando aqui. Você vai ter acesso a uma lista de todas as aulas. Que nós criamos até agora. Mais uma vez eu lhe peço. A gente está bem adiantado agora. Nós já estamos quase concluindo a página principal. Então o que eu te peço. É o mesmo de sempre. Curtir esse vídeo. Dá joinha lá. Comenta no post. Favorita esse vídeo. Vai lá aqui. www.cursoemvideo.com Não é cursos em vídeo. É curso em vídeo. Lá vai ter a área de cursos. Tem o curso de HTML. Você vai ter a área de download de cursos. Você vai ter todas as aulas para você ver. Bonitinho. Aquele interface que se movimenta. Então é isso. O que eu sempre peço para vocês é isso. Colaborem com o projeto. E o projeto vai colaborar com vocês. Então um grande abraço. Na próxima aula. A gente vai começar a ver tabelas. Vamos começar a formatar tabelas. Para a gente continuar esse curso de HTML. Um grande abraço. Até a próxima. E vamos continuar? Vamos ver aqui. E vamos continuar? Eu parei no mesmo lugar. Mas vai ter que ser assim. E vamos continuar? Vamos lá. Agora eu não consigo fazer.